O Fogo da Armas não me intimidam, se estão na minha mão deveriam. O Fogo da Armas não é infernal. Faltz! Bora! Olha aí, velho, como é que ele consegue defender, pô? Ah não, velho! Ah não, agora... Tá saindo da sala o bolso. Tem que se abaixar todo, velho. Pô, mano, a gente é muito... Ó, já troca, já troca. Vai, eu vou trocar. Já era pra te ter trocado antes, né? Já demoramos demais. Não, mas tá bom, olha ali, olha no meia vida, olha na minha vida. Tá um pouquinho mais naquela metade lá, tá vendo? Boa! Troca, pô, troca! Boa! Ó, como é que ele tá tranquilo, eu consigo tratar todas as vezes. O problema é contigo, que eu não sei que tu consegue defender sempre. É, velho, eu não sei como é que ele consegue, pô. Tá vendo, ó, ele não fez poder agora, velho. Pô, esse bug da na terra aí, provavelmente é um modificador, né? É, modificador, pô. Olha aí, cara, ele se defende, ele se defende. O cara tá bem tão forte ali, pô, 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 nada de vida e muito modificador ainda, ele tá louco. Olha aí, velho, não... Ah, velho, agora vai tirar toda a minha vida. Troca, 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 troca. Ah, consegui. Boa. Aí, caralho. Vai, troca. Vai, troca. Ah, que merda. Como assim? Aí, cara. Esse bagulho verde que ele joga, ele também é de lascar, né? Olha aí, cara, é uma bosta. O que mais de matar o combate, cara? Não é? Boa, né? Bom, a gente só tem que pensar no Red Dead A gente repetiu aquela missão lá 50 vezes Daí quando a gente pensava que tava conseguindo a gente perdia Daí depois a gente foi lá inspiradão e conseguiu A gente na verdade foi de boa né cara A gente foi tranquilão É, em dois final Tava quase lá e... Olha aí cara, ele demora Quando chegar no próximo skin já troca Vou trocar, vou trocar, vou trocar O que é isso que tô falando agora? Troca, 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 troca Olha aí velho, olha aí cara defende Eu acho que as vezes os golpes conseguem entrar e as vezes não entra nada velho, não tem que fazer nada Vou roubar aqui Vou trocar, vou trocar Vou trocar, vou trocar Boa Ó, tô acerta velho, meu Deus Tá, o dragão, o dragão Ah, tu só tá com muita pouca vida velho Tá, já tô, já tô um pouco pra cima agora lá Pô, mas tá conseguindo O cara fica eletrizado, pô, olha lá Ah, que merda Eu nem vi quantas vezes eu consegui tirar dele Olha aí cara Olha aí velho, o cara defende o meu portal Ah não Não vai mais ter que não acontecer Não velho, não sei qual é que o cara consegue Por que que o cara insiste em mim velho? Ah, nego O que que é? O que? O que que você quer? O que? O que que você quer? O que? Pera aí nego meu, o cara tá te chamando, pera aí O que que é? Eu tô ali na sala jogando Você assiste aí Acho que vou tentar ir com outro jogador, cara Não, mas... Sério, pô, quer ver? Você sabe, com quem vai? Não tem nem que tu consegue... Tu não consegue os comandos, sabe? Tu sabe os comandos, cadê? Acho que eu vou com a Sônia, pô Mas tu sabe os comandos dela? Não Olha a descota, velho Olha a descota Oh, como é que o Kenshi morreu, pô? Também não sei, velho Velho deve ser É, deve ser de velhice, pô Mas olha lá, ele morreu lá Parece que ele morreu com uma calamina no peito, pô Ah, é? Sei lá, mano Só que ele fez que nem os caras da Chinês, lá lá Se matou o cara da mina Oh, tu tem que pegar uma introdução pro teu Scorpion aí, né, velho? Eu tenho uma introdução dessa aí, ó Tu fez a torre de personagem? Fiz Aquela que tu... Cinco vezes? É, cara É, na hora que tu conseguiu acertar o primeiro golpe, daí que daqui já é um sinal Que eu lembro que da vez que a gente conseguiu tirar um monte de vida deles, conseguiu acertar até falta a blow também Não é? Não lembro, pô Ah, acho que sim Foi A única vez que eu consegui acertar foi que a gente tirou um monte de vida dele Ah, foi quase Vou trocar, vou trocar É, cara Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, cara Eu me enrogo aberto o negócio Ih, cara Não é? Não é? Não é? Olha aí! Ih, pode ficar aí Ih, pô Não é? Então, ó Senta aqui E fica brincando aqui Vai Olha, cara Não é? Não é? Vai Vai Não é? Não é? Não é? olha ai vei aaaah agora eu vou descer a porrada eu gosto do ganho vei faz o esquece faz o comando de quem não sabe jogar quando vai fazendo negocio eu só fazia isso para não subir o jogar eu pegava e ficava abaixado e ficava dando esse golpe aqui aham, to ligado eu vou ficar fazendo isso cara que eu não conseguia ganhar do maluco aaaah bosta depois tem que fazer fatal de toda vez né é é é tão mais rápido quando ele só termina normal ai vai cabelo olha a brasa dele que louco tem uma rosa ainda é o blackinho é 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 eu sou o outro lá é esse ali ó de vermelho e preto é meu amigo ali ó que tá apanhando ó que vai levar um tiro agora quer ver ó agora pau viu viu é é é é é é é é i e e eu dei muita vida ver eu traquei já troca e eu o apoi apoi ele defendeu a ele fez sozinho Eu acho que ele não faz porque tu já vem bloqueando, deve ser por isso ele cancela, tá ligado, do ataque. Aham. Sempre quando chamada não fique nada, daí a gente vai fazer o ataque. Pô, tu tem que saber a área do ataque também do teu golpe, porque senão... É, é, não, é, mas eu pensei que ele ia vir pra perto. Meu, caralho, o seu é de bem curta distância, o meu é mais... Para de empurrar isso que homem. Deu aquele negócio na terra e perdi vida. Que? Não. Que nome é esse teu carinha foda? Bah, já era. Essa merda. Olha só, cara. Só tem um round, tá ligado? Ah, eu tenho que fazer fatale toda vez. Eu devia fazer um fatale, outro fatale, eu devia fazer todas as finalizações que ele tem aí. Daí depois eu repetir os fatale. A gente entrou nessa por amor, tá ligado? Aham. Mó, já tem mais uma Lenino. Eu tenho mais umن... Lá, 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 Lá. Não, Kevin. O mano já escolheu. É com um dente grandão. Aquilo é ruim. Aquilo é o baraca. É ruim? Cara, na verdade, nenhum personagem é ruim, né, cara? O cara só sabe jogar, né? Sim. Ou do contra aí, ó. Sete. Fight. Fica fazendo o soco. Fazer o debilho do ataque, né? Aham. É sinal, é sinal. Só fica teleportando. É só eu e você. Olha aí, cara. Ele se defende. O Scorpion demora pra se defender, pô. É só eu e você. Olha aí. Troca, troca. É você, Júlio. É você. É você. O que é que tu quer? É, agora para de falar. Espera um pouquinho aqui, ó. Sai de aí, sai de aí, sai de aí, sai de aí. Ah, pula. Ah, que porra. Ó, já chegou no risquinho da troca, 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 troca. Depois eu começo a lutar, ô, tu tem que falar pra me trocar. Eu começo a lutar, eu nem percebo como é que tá aí na vida. Eu começo a lutar, mano. Vai mais um. Cuidado que pode fazer fatoblo agora. Ae pô. Ó Neo. Pode fazer fatadinho assim, tem que ganhar que fatadinho. Ai ai ai. Ai eu tenho que acertar agora cara. Ai meu. Deixa eu me, troca, troca, troca. Vai 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 vai. Oh meu. Meu Deus nego. Não sem, sem, sem presta. Vai vai vai. Vai devagar. Vai devagar. To acerto. Ai ai ai. Caraca. E eu to com pouca vida já. Não velho. Eu vim fazer fatadinho. Essa a gente ia ganhar. Ah vacile, vacile. Eu pensei que ele ia pertinho. Olha o cara velho. Vai 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 vai. Vai que talvez você consegue. Vai 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 vai. Faltou a blow, faltou a blow. Ai 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 ai. Ai meu Deus cara. Não vai ainda velho. Vai. Vai cara. Vai vai vai. Aaaaaaaaaaaaaam. Carridade. Ai 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 ai. Boa mano. Agora sim. Mas eu desci a porrada nele também cara. votrei. Como é que deu inspiração ali cara. Ai ai toma. não vou até salvar esse vídeo